O Clarinete Contemporâneo Nesse primeiro vídeo, vou interpretar Um Choro, da compositora brasileira Lina Pesce, e também falar brevemente a história do clarinete. Mas antes disso, vamos conhecer o clarinete? O clarinete é dividido em cinco partes. A campana, onde a gente projeta o som. A parte inferior, onde a gente coloca a nossa mão direita. A parte superior, onde a gente coloca a nossa mão esquerda. O barrilete, onde a gente pode afinar o instrumento, ou corrigir essa afinação. E a boquilha. Só que a boquilha é dividida em três partes. Nós temos ela, que tem um furo no meio, e essa mesa, aonde vai a palheta. Então, nós temos também a abraçadeira, que segura essa lâmina fininha de bambu. Então, a gente coloca, e aqui o meu ar, em contato com essa lâmina de bambu, ela vibra, fazendo assim, possibilitando o nosso som. O clarinete, ou clarineta, os dois jeitos estão certos. Depende muito da região onde ele está. Então, qualquer país que vocês estejam, clarino, clarinetto, todos os jeitos estão certos. Ele é um instrumento de sopro, que teve sua origem no xalomô, ou em português, xaramela. Que eram instrumentos bem populares na antiga Grécia. O clarinete que conhecemos hoje, passou por grandes transformações. Ele nem sempre teve essa quantidade de chaves, esse som e esse formato. No barroco europeu, o xalomô era um instrumento que tocava nos graves. Tinham uma extensão, aproximadamente, de uma oitava e meia. E o tamanho dele era metade desse atual. Muitos construtores importantes fizeram parte dessa evolução do clarinete. Como, por exemplo, o Johann Christoph Denner. Ele, que foi um construtor alemão de clarinetes, que alargou a campana, possibilitando esse formato. E inseriu a chave do registro. Então, essa chavinha aqui, muito importante, que possibilitou o clarinetista ter os agudos. Que, na época, era muito parecida com os clarins, os trompetes. Daí, então, que veio o pequeno clarim, ou clarinetto, ou mais conhecido como clarinete. E no período clássico, o clarinete, que estava ali com cinco chaves, sete chaves, foi adicionando, na verdade, outras para melhorar a afinação e a digitação do intérprete. Então, com o passar do tempo, essas chaves foram aumentando, né? Para a nossa facilidade e afinação, digitação, como eu falei. E chegando no romantismo, o clarinete, ele adquiria sua maturidade e identidade real. Então, nesse período, os outros instrumentos também, da família do clarinete, foram ingressados à orquestra. Como, por exemplo, a Rai Quinta, o Clarone. Então, pela sua versatilidade de timbres, dinâmicas, ele combina com qualquer outro instrumento. Os harmônicos ímpares, né, do clarinete, ele combina com qualquer formação, por exemplo. Na música Klezmer, no jazz, no blues. Aqui no Brasil, o choro, as bandas e tudo mais. Nesse primeiro vídeo, vou interpretar Um Choro, da compositora brasileira Lina Pesce. Inclusive, ela faz parte da série dos Passarinhos, que tem Pitacilgo Apaixonado, Tangará na Dança, Sabiá Feiticeiro e outros. Então, ouviremos agora Pitacilgo Apaixonado, com o acompanhamento do meu querido, grande amigo, percussionista, Gegé Medeiros. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Eu como mulher vejo e passo na pele com uma invisibilidade feminina. E isso no ambiente musical é muito grande. Então, quando encontro momentos como esse, que tem oportunidade de trazer o repertório, eu escolho compositoras porque elas, no Brasil e no mundo, são muitas. Só está faltando a oportunidade de tocar as músicas delas. Então, por isso que eu comecei, inclusive, com Choro de Lina Pesse. Se a música brasileira é o que é em termos de qualidade, criatividade, imaginem só vocês se as mulheres compositoras tivessem tido a mesma oportunidade e a autonomia que esses homens compositores tiveram ao longo da história. Um problema, aliás, que também está nas raízes da música clássica europeia, do jazz, do rock, do tango. Sem falar nas outras linguagens artísticas das quais a criação quase sempre foi um privilégio majoritariamente masculino. Mas nosso caso aqui é a música e, especificamente, o Choro. No qual, a despeito da nossa pioneira, grande e primeira maestrina Chiquinha Gonzaga, Lugar de Mulher tem sido, historicamente, bem longe da composição. Em termos quantitativos. Mesmo assim, em termos qualitativos, as choronas são a parte fundamental dessa história como acabamos de ouvir. Lina Pesse era uma paulistana do Jabaquara, aonde nasceu com o nome de Madalena. Começou a compor ainda bem jovem e teve suas primeiras obras gravadas na década de 20. Falecendo em 95, aos 82 anos, e deixando para a gente uma obra superior a 200 composições. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!